Olá, estamos aqui diretamente do centro de São Roberto, onde há pouco tempo terminou a sessão da Câmara de Vereadores, onde foram julgadas as contas de 2010 de Dr. Jair. Vereador, como foi essa sessão? Como ocorreu a vitória de Dr. Jair? Meu amigo, essa sessão foi ótima, maravilhosa. Teve um suspense grande, porque a gente nunca se sabe o que vai acontecer. Tudo passa pela cabeça da gente, mas graças a Deus, graças aos nossos colegas vereadores, que chegaram a uma conclusão de que o certo seria isso. O certo seria isso, aprovar as contas de Dr. Jair, porque Dr. Jair foi uma pessoa que sempre nos ajudou, que sempre nos deu a mão, que nunca virou as costas. Então, este homem merecia hoje estar participando desta vitória, assim como eu estou junto com vocês. E tenho o prazer enorme de dividir com cada um de vocês. Então, você ouviu aí as palavras da vereadora. Muito obrigado pelo seu espaço.